Aldo, Noruega, Alemanha são países, além de outros, que estão todos relacionados com as ONGs que dominam a Amazônia. Joyce, a hipocrisia nesse mundo do debate ambiental é muito grande. No caso da Noruega, eu fui do Conselho de Administração do BNDES. E lá é onde está a gestão desse fundo Amazônia, que hoje tem quase 6 bilhões de reais. E como ministro, eu tinha acesso ao Conselho de Administração, integrava o Conselho de Administração e um dia pedi para ver como eram os pareceres do BNDES para liberar os projetos do fundo. Porque eu vi que no Ministério da Ciência e Tecnologia não havia nenhum projeto financiado por esse fundo. E aí o diretor do BNDES diz, olha, isso não passa pelo banco. Quem administra esse fundo é um comitê que tem como principal integrante um diplomata da Noruega que cuida exclusivamente disso. A mesma coisa com a Alemanha. Quando eu recebi a visita de uma grande delegação alemã da área de Ciência e Tecnologia, eu verifiquei que a principal matriz energética da Alemanha era o carvão. E um tipo de carvão que é o mais poluente, chamado de lignito. E eu perguntei para o ministro, eu digo, mas como é que vocês usam tanto carvão? Ele diz, o carvão está localizado na província que é a base eleitoral da primeira ministra. Na época, a doutora Angela Merkel. E nós não pudemos mexer com isso. E outra vez, na Suécia, eu perguntei para a ministra do Meio Ambiente se tinha algum tipo de proteção, de preservação na propriedade. Reserva legal, como nós temos na Amazônia, que 80% é para proteção ambiental. Ela ficou uns 15 minutos conversando com o assessor para me dizer depois, não, essa legislação só existe no Brasil, nós não temos essa legislação aqui. E quando você olhava na estrutura da cidade de Estocolmo, não tinha uma construção civil com metais, só com madeira. Por quê? Porque o ministro da Defesa me disse que eles davam incentivo fiscal para a madeira e inviabilizavam o uso de metal, que eles não têm mina de ferro ou de metais. Ou seja, tudo isso é feito por interesse econômico. Todo esse debate, não estou dizendo que não haja questão ambiental, mas estou dizendo que para esses países não é isso o que importa. O que importa é o interesse econômico de todos eles. O que importa é o interesse econômico de todos eles.